Fala galera, beleza? Eu sou o Negaminário trazendo mais um vídeo E hoje galera, estou trazendo aqui pra vocês Mais um vídeo de Midnight Club Los Angeles E hoje galera, só vamos fazer mais algumas missões aí E temos que fazer as nossas missões de entrega aí de carros e tal Então, bora lá ó, recompensa De mil e poucos a dois mil e poucos Então, bora lá Aqui ó, nós vamos pegar um Camaro, velho Só que não é nada de Camaro amarelo não, fi É um Camaro aí, Darkness Então temos que fazer a entrega pra esse Camarozinho Bolations Cadê o lugar? Ali ó Como que funciona o sistema de entrega galera? É aquilo que vocês obviamente devem estar pensando já Que é entregar o carro num determinado tempo Porém você não pode detonar ele, velho Você não pode quebrar o carro Porque senão ele vai valer menos grana Ou então nem completar a quest, beleza? Então é isso aí A gente vai fazer o seguinte galera Pra ir mais rápido Vamos chegar na vertical aqui ó Da avenida Vai ter um... Ixi, a gente veio por baixo né Então vamos sair daqui ó Cuidado com esses carros Ah, vamos... Ai, arranhei um pouquinho Beleza Nossa, velho Não vai dar tempo Esse caminho que eu fiz foi muito longo Rapaz Missão Fallege Cara, eu esqueci que o tempo era apertado mano Que eu ia fazer o seguinte né Eu ia puxar a horizontal dela aqui Pra vir reto pra cá Mas não vai ter que ser assim não velho Eu tenho que puxar a diagonal Ah, teste falido Então nós temos que fazer aqui Ó, o visual passou Mas o tempo não passou Então a gente foi reprovado Agora temos que fazer de novo aí A entrega né cara Vamos aqui para A entrega novamente Beleza, temos que ser mais Rápidos e acertar o trajeto Cara, o maior desafio desse 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 tipo de De missão Achar um bom trajeto Que corta Que encurta mais o espaço né E você consiga chegar Mais rápido No destino Cara Vamos fazer diferente então Vamos puxar por aqui Já vamos descendo já Aí Quando a gente achar Uma boa abertura Ó, pega Essa talha aqui Nossa Nossa Que merda velho Vamos recitar velho De novo Passando vários Sobfoco Mano Lateralzinho que bateu Já ferrou tudo Mano Caraca Bem, vamos tentar de novo Ó velho Tem um xenãozinho Um zico O carro Acho que é só Cortar por aqui Ó Retão Ó Não, não Agora eu tô viajando Velho Aqui na passagem Ó, perdi Trouxe 100 mil segundos Não sei o que vai Agora ele vai dar zebra Já Eu perdi Ó O tempo todinho Ali naquela cagada Que eu fiz Ó Vamos ter um atalho aqui Ó Aquele atalho lá Só que não vamos errar Dessa vez Ai carrinho Para Ufa Por favor Isso Aqui ó A gente vai voltar Pra pista Vamos seguir reto Vai, vai, vai Ela é a ponte, cara Ai Vai pra cá Ai Não vai ter como Ó Dá pra vir por aqui Ó Agora é isso que eu entendi Um trajeto bom Hein, cara Eu entendi um trajeto bom Tipá Agora talvez Dê pra Terminar Hein Vamos lá Delivery again A gente vai soltar o nitro Na retona Velho Eu não vou deixar pro final Beleza Foi Ó Pega a rua aqui Não vai pegar lugares errados De novo Vamos Vamos Ficar ligeiro aqui No atalho Que ele vai dar o corte Pra gente, né Ai Esse Ai Pararam Beleza Endireitamos Soltar o nitrão Na retona Pra pegar o máximo De valor Possível Ai Não bate Velho Caraca Caraca Velho Para 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 Ah Velho Não acredito Que a gente vai perder De novo Mano Vai Seis Cinco Quatro Cadê o nitro Dois Um Ah Uh Entregamos Faltando pouquinhos E um segundos Velho Nossa Que batidinha escrota Que a gente deu ali Aí ganhamos Dois pau Dois pau e meio Aí entregamos Um Tem que entregar Cinco Nossa Meu Deus do céu Vamos pro próximo Não É muito difícil Esse negócio Cara Acho que nem vai dar Pra fechar Essa quest inteira Cara Vai ficar Muito longo O vídeo Ó Qual carro Que a gente pegou Aqui ó Um Lamborghini Um Murcielo Velho Lamborghini Murcielo Só uns Tau exótico Agora é lá No final Da Praia Já Dei uma Batidinha De basics Só pra dar Aquela Gratinada Opa Passou aqui No meio Dos carros Beleza Tem um atalho Aonde Aqui ó Aqui Vambora Vamos pegar os atalhos Tudo que tiver Pela frente Pra cortar Caminho Né Meu velho Aqui A gente Tem que descer Agora Ah Carrinho Filha da mãe Ah tá O carro Já tá Morrendo Já Não vai dar Pra entregar Ah Eu vou lá Bato Achei Que isso aqui Ah O pior Cara É que eu não consegui Ver o melhor Trajeto Né Cara Vai meu filho Restart Vai Restart Tem que ver O melhor Trajeto Pra mim fazer Cara Esse trajeto Acho que não tá Tão agradável Não Deixa eu ver Aqui no mapinha A gente vai ter Um tempinho Pra analisar Isso Né Ó É Nós temos O ruim que Aqui Sem Vamos fazer Vamos fazer Um Roll Braze Aqui Né Sem subir Vamos só Descer Aqui Rui que Eu não Enxergo Nada Por aqui Ó A gente vai Pegar Essa próxima Aqui Ó Beleza Agora Nessa Daqui Ó A gente Só Seguir Reto Porque a gente Vai cair Lá Velho Beleza Vou Tão Nitrão Show Aqui Pra dar Aquele Gás Ai Merda Tinha Um quadrilhão De carro Na minha Frente Porcaria Cara Ó Já tô Vendo Já A linha De chegada Velho A luzinha Lá Será Que a gente Vai 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 Ah Mano Bati De front O carro Ainda não Quebrou Relaxa Vambora O carro É resistente Velho O outro Lá Uma batidinha De nada Que eu dei Zoou Todo Caraca Mano Tá Muito longe Ainda A gente Não Vai Conseguir Em 10 Segundos Não Tem como Conseguir Se criar Terminou E o lugar Tá valendo Vamos tentar De novo Caraca Velho É muito Difícil Entregar Essas Corridas Entregar Esses Carro Velho Isso É louco Beleza Aquele Aquele Que a gente Fez Foi o Nosso Melhor Percurso Mesmo Decorar Que o Início Né Eu Eu Não Sei Como Que eu Fiz Ah Carro Sai Da Minha Frente Velho Acho Que nem Era Por Aqui Mas Já Que eu Estou Por Aqui Vamos Por Aqui Mesmo Beleza Ai Droga Velho Fiquei olhando pro mapa E não vi O carro O caminho Na minha frente É pra cá Ainda bem Que tem Essa Essa passagem Aqui Nossa Bati Totalmente Mano Você já pensou Atrapalhando De entregador De carros Ia Ser Horrível Ia ser Absurdamente Horrível Aqui Já Vamos Pegar Essa Passagem Aqui Ai Ah Mano Deu um Totózinho Cara Deixa eu ver Onde eu Estou Do mapa É Apesar Que Esse Lugar Que eu Vim Até Que Deu Bom Também Né Mas O dano Do carro Velho Vamos lá Tentar de novo Caraca É muito Tenso Velho Fazer Esse negócio Beleza Aquele Primeiro Trajeto Que a gente Tinha feito Estava Olhando O mapa Estava Melhor O problema É que eu Tenho Que decorar Onde Eu Entro Naquela Rua Velho Se ficar Olhando Para o Minimap Eu Me Atrapalho Ficar Aqui Deixa eu Ver Esse Aqui É Bem Vambora Vamos Ver Se for Esse Daqui Mesmo A gente Chega Lá É que Ela Vai Descendo Em Diagonal Entendeu Por isso Que Ela É Boa Ó O carrinho Aqui Pegou OP Agora Velho 170 Milhas Ai Merda Não deu Para passar No meio Calma Calma Por cima Rapaz Velho A gente Tem 30 Segundos Velho Para poder Chegar Lá Será Que Dá Não Hein Vamos Vamos Lá Soltar Um nitrão Show Ai Velho Tem Trocentos mil Carros Na minha Frente Tinha Um atalho Aqui Cara Que eu Não Prestei Atenção Olha Quase A gente Chega Velho Rapaz Quase A gente Chega Se a gente Tivesse pegado Aquele atalho Que eu Não tinha Visto Antes A gente Conseguiria Ter Terminado Mas Beleza Agora Nesse Nesse Último Reset Talvez A gente Já feche Caraca Mano Como é Difícil Interligar Esses Carros Velho Agora Agora Acho Que eu Já Entendi Mais Ou Menos O Caminho E A gente Vai Se Dar Um Pouco Melhor Beleza Liberou Vambora Sem Bater Na Árvore Dessa Vez A gente Vamos Cortar Aqui Pela Direita Vamos Seguir Até Essa Próxima Esquina Aqui Sem Ser Essa Essa Agora Aqui Vamos Cortar Aqui Pra Cima Onde Tem O Cenário O Set De Cinema Os Estúdios E Agora É Só Seguir Essa Reta Inteira Né Muito Cuidado Com Os Carros Dá Pra Ver Aqui Já A Luzinha Lá Dos Caras Colocaram No Final Agora Tá 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 O P Velho O Carro Tá Quase Batendo 200 Nossa Velho Tá Muito Rápido Nossa Velho O Carro Perdeu Totalmente O Controle O Bicho Voou Velho Fiquei Quieto Aqui Pra Ver Se Eu Consigo Controlar O Carro Aí Ó Vamos Aqui Ó Vai Ter Um Cortezinho Aqui Não Troca Carro Ah Fala Sério Velho Que no Finalzinho Que a A gente Ia Conseguir Vai Ter O Nitro Ainda Sai De mim Sai Ah Uh Moleque Caraca O Caminhão Ali Querendo Ferrar Com A Gente Cara Quase Que 81% De Dano Quase Que A gente Perde Totalmente A corrida Ganhamos Dois Barão E Dois E Conseguimos Entregar Duas Corridas Meu Velho É Muito Difícil Vamos Tentar Mais Uma Tá Ah Pra Encerrar O Vídeo Cara É Muito Difícil Esse Negócio Velho É Da O Bom Que A gente Vai Experimentando Vários Carros Né Agora Tem Um Sedão Aqui Show Ó Rodão Pica Deixa eu Ver Ixi Não dá nem Pra ver O direito Mapa Ó Vamos Pegar Essa Ruinha Daqui Ó A gente Vai Descer Até Onde Vai Ter O Posto De Gasosa Vamos Lá Vamos Descendo Aí Vai Ter O Posto De Gasosa Ali Na Em Cima Ali Na Esquerda A gente Vai Pegar Essa Rua Aqui Ó Beleza Agora É Só Seguir Reto Caraca Mano O Tempo É Muito Cur Ai Carro Acho Que Dá Pra Cortar Ali Por Dentro Velho Sete Segundos Quatro Segundos Três Dois Uh Ah Uh Nossa Velho Nos Milésimos De Segundo Caraca Velho Olha Timer Target Cinquenta E Cinco Segundos Timer O meu Time Velho Quatro É Cinquenta E quatro Segundos Ponto Noventa E oito Por causa De dois Décimos Nossa Mano Foi Muito Zica Isso Velho Muito Zica Mesmo Cara Conseguimos Mais Dois Novecentos A grana Tá subindo Tiozão Beleza Vão 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 Sair Do Modo Deliver Pra Encerrar O Vídeo Porque Já Tá Dando Um Tempo Bacana De Vídeo Então Se Você Gostou Deixa Seu Like Se Não É Inscrito No Canal Se Inscreva Aí Para Muito Mais Vídeos Beleza Novos Modos Ainda Tão Por Vim Temos Ainda Mais Três Carros Mais Dois Carros Ainda Para Entregar Desse Modo A gente Pode Trazer Futuramente Para Terminar A Quest E Claro Outras Corridas Para Nós Beleza Então É isso Um Abraço A Todos E Valeu